Música Obrigada suas lindas e hoje quarta-feira acabei de anunciar no comecinho do programa que a gente vai conhecer o talento em pessoa e em voz literalmente da pequena Ana Bíblia que tá aqui, minha convidada especial não somente veio com a mãe Silvia que também sou suspeita pra falar que também tem um vozeirão. Boa tarde menina, seja bem vinda. Boa tarde. A Silvia que já é de casa. Sim, tudo bem com você Tati? Tudo jóia e você? Tudo bem, graças a Deus. Ana, seja bem vinda a casa sua viu? Obrigada. Ó, antes de você mostrar aí todo o seu talento, seu vozeirão, eu quero conhecer a história de vocês. A Silvia a gente já conheceu, ano passado você participou da Casa é Sua, né Silvia? Sim, sim. Num evento que teve aqui na cidade que você encabeçou, muito bacana inclusive e agora você volta pra apresentar a sua filha, talento que tava escondido dentro de casa. Sim, ano passado eu estive com vocês na live, né? Simplesmente a Mar, no final do ano, vai fazer um ano agora inclusive, né? A arrecadação de fundos, alimentos nessa época de pandemia, trazer um pouquinho de alegria, né? Pra quem tá em casa. E aí a Ana Beatriz, a gente ouvia, né? Ela cantando ali, cantando aqui, e aí nas lives ela começou a aparecer. E aí eu falei, opa, peraí, tem uma piquitiquinha aqui que dá pra fazer um som legal. E aí agora... Então a influência é totalmente da mãe. Da mãe, do pai, o pai toca, cunhada, família inteira, todo mundo envolvido com isso. Uma família de artista, tô falando. Graças a Deus. Ana, o que você gosta de cantar? Eu gosto de cantar mais, meio assim, sertanejo, mais tranquilo, e também umas músicas assim, que tá na modinha mesmo. Ah, essa geração a gente vai fazer o quê, né? Entre os seus amiguinhos lá na escola, entre os seus grupos de amigos, nas festinhas, você é a que toma conta e brinca e canta e é a diversão, é a que atrai os olhares e os ouvidos, né? É você? Sim, na verdade eu acho que eu sou a única que canta na minha sala, eles também gostam muito de ouvir eu tocando violão. Ah, então, inclusive a gente tava conversando sobre isso nos bastidores, né? Os instrumentos, violão, você já toca? Toca. Há quanto tempo? Vai fazer um ano, não vai? Vai fazer um ano. Que bacana. E você acha que foi tudo responsabilidade do seu pai, da sua mãe, dessa família, da música estar presente dentro de casa? Senão não teria despertado isso em você? Olha, eu acho a música bem interessante porque eu gosto de cantar, né? É o meu interesse. E eu acho que sem minha mãe, meu pai e minha família tocando, eu não seria cantora. Pois é, né Silvia? Talvez haveria sim o talento, né? Porque é dela, mas a gente nunca poderia talvez descobrir, né? Se não fosse esse incentivo dentro de casa. É, ela nasceu nesse ambiente, né? Eu grávida, eu ficava em casa só os 40 dias, que era obrigatório pelo médico, né? E aí a gente já voltava ativa e a bateria atrás de mim, eu colocava algodão no ouvidinho dela, bebê recém-nascido, né? E a vida inteira, os dois, meus dois filhos me acompanhando, onde eu vou, estavam juntos. Ela não é filha única? Não, tem um irmão. Tem um menino na história. Matheus. E também é da música? Não, o Matheus começou com 4 aninhos, dava uma arranhada na bateria, mas abandonou. Silvia, faz sucesso nas redes sociais também? Nossa, ela adora. Ela tem o Insta dela no Instagram. E aí ela faz os stories, as coisas, vixi, os reels dela. Nossa, o pessoal adora pela desenvoltura, né? Pela idade e tudo, e ela consegue se sair bem. Que bacana! E você pretende dar sempre esse incentivo com relação à música, às artes pra sua filha? Sim, eu falo pra ela que ela tem que seguir adiante. Daqui uns dias ela já tá tocando comigo em eventos, né? Canta em casamentos, em eventos corporativos. E eu falo pra ela, daqui a pouco você tá com a mamãe. Vai estar ali por trás. E esse é o seu sonho, Bia? Sim, na verdade eu queria ser pediatra, mas agora eu já mudei de ideia. Agora eu acho que eu quero ser cantora. Ah, mas dá pra ser as duas coisas, por que não? É, mas daria um pouquinho mais de trabalho. Tem que ter dedicação, né? E você tem que escolher onde você vai dedicar. É. Vamos cantar? Vamos. O que você preparou pra gente? Eu preparei a minha música que eu cantei no festival de música autoral. Ah, então é composição sua. Sim. Sozinha? Eu fiz com a minha mãe. E nesse campeonato você precisou fazer a composição, se apresentar. E como é que foi sua desenvoltura? Antes de você cantar, me conta do campeonato. Você ganhou? Então, eu ganhei o segundo lugar. Caraca, parabéns. Porque também eu me senti bem feliz. Eu treinava bastante. E eu queria aquilo, né? Eu sentia que eu conseguia. Eu acreditava no meu potencial. Gente, olha. Temos aqui uma mini coach. Como você ter autoestima, confiança com Ana Beatriz? E você é confiante? Sou. E estudiosa? E com relação à música, bem estudiosa também? Bastante. Que tem que estudar. Não adianta só ter o talento. Então, vamos cantar? Vamos. Podemos, meu diretor. Você me autoriza? Sim. Pede pra ficar na frente do hotel. Acho que é melhor cantar de pé, né? E o Max acompanha ela. Pois não. Meu diretor soprou aqui nos ouvidos pra você cantar de pé aqui em frente ao nosso play-out. Que aí você consegue até ter mais desenvoltura, né? Bora lá então, Bia? Vamos. Aqui, ó. Pode ir até ali. Aí a Marizinha ajudou. Mari dando um help, né? Sempre Mari help. Bora. Fica à vontade. Bora lá? Pessoas se unindo, se ajudando, ver acontecer. Crianças sorrindo e brincando E os adultos felizes cantando Papai do céu mandou fazer assim Vem cantar comigo, venha meu amigo O mundo bem melhor vamos fazer Vem cantar comigo, venha meu amigo Só depende de mim e de você Ajudar a quem tanto precisa Sempre fazer o bem Estendendo nossa mão, amiga Um carinho também Amar sem pedir nada em troca O amor ele tudo transforma Papai do céu mandou fazer assim Vem cantar comigo, venha meu amigo O mundo bem melhor vamos fazer Vem cantar comigo, venha meu amigo Só depende de mim e de você Vamos fazer acontecer Com amor vamos vencer Vem cantar comigo, venha meu amigo O mundo bem melhor vamos fazer Vem cantar comigo, venha meu amigo Só depende de mim e de você Vem cantar comigo, venha meu amigo O mundo bem melhor vamos fazer o que melhor vamos fazer vem cantar comigo venha meu amigo só depende de mim e de você só depende de mim e de você posso cantar com você olha é que as câmeras aqui só mostra um lado de cá porque o lado de lá das câmeras o que você aí de casa não vê tá todo mundo aqui assim ó filmando a gente tá vendo ao vivo mas a galera tá aqui no estúdio filmando e assim se derretendo parabéns você é um talento mirim mesmo obrigada oito aninhos gente parabéns nossa eu tô encantada e esqueci de perguntar o nome da canção o nome da canção é o mundo melhor o mundo melhor inclusive anna é e um dos trechos um dos versos você cita inclusive o slogan do grupo rcn sabia juntos somos fortes olha pois é ó antes de chamar o intervalo eu sei que a gente tá bem apertado com o tempo mas tem uma galera comentando aqui na nossa live porque você trouxe essa turminha aqui pro nosso pra nossa transmissão no facebook ó a silvia luz maia comentou talentosa como a mãe parabéns a adalgisa comentou boa tarde que bom te ver silvinha essa família é só talento briga que mais aninha já é sucesso linda parabéns ana galera mandando um monte de emojis de palminha de coraçãozinho sucesso mesmo viu parabéns adorei te conhecer ana obrigada sucesso e quando você ficar rica e famosa não esquece da galera aqui do a casa sua não viu você vem pra cá de novo então tá bom combinado combinado tá bom chama o intervalo pra gente cantando a casa sua volta já bom então vamos lá um dois três e o mundo de paz e alegria eu quero viver o a casa sua não vou cantar não vou se unindo se ajudando verá acontecer